Nesta cena, Jiro estava sonhando com a garota que ele ama, sua amiga de infância Chiori, porém ele acaba sendo acordado pela Watanabe, chamando ele para ajudar no café da manhã. Nesta hora, ela fica bem pertinho dando uma cena muito boa. Que história é essa de dar um beijinho? Levanta essa bunda da cama e me ajuda a fazer o café, seu folgado. Já é amanhã? Ferro, que eu dormi aqui ontem. Os lábios dela com certeza eram macios. Cala a boca, cara. Eu gosto da Chiori, isso sim. Não é possível. Se ainda está sentado, vai tomar uma facada. Sim, senhora. Até que eu me acerto, eu estou errado. Sempre é muito bom ser acordado por uma linda garota, mesmo se ela estiver brava com você. Essa é a lição de hoje. Se você gostou e não for inscrito, se inscreva para mais vídeos.